Primeira coisa que eu vou fazer é botar uma lona, eu arranjei um plástico aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É plástico da ração do TED. E eu decidi tomar minha água numa taça, então vou botar minha taça d'água aqui. Vou pegar a última coisa que falta, que é esta tela linda, maravilhosa, em branco. Eu tô nervosa, juro. Fazia tempo que eu não sentia um nervosinho assim, às vezes é bom a gente se desafiar, né? A gente vai fazendo mais do mesmo e acaba nunca se desafiando. Oi, gente! Eu sou a Tata e seja muito bem-vindo a este momento, a este vídeo. Resolvi compartilhar com vocês um momento bem íntimo, bem íntimo mesmo. Já faz um tempo que eu tô querendo começar a pintar, mas eu não sei absolutamente bolhufas disso. E eu queria muito registrar essa experiência. Então, seja bem-vindo, você vai ver a primeira vez que eu pinto uma tela. Com tinta a óleo. Vou registrar tudo pra vocês e então é isso aí. Enquanto eu vou pintando, a gente vai começando. Vamos bater um papo bem gostoso, bem bom, bem legal. E vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Eu tenho pincéis, tenho solvente, tenho esse vidro aqui. E algumas cores de tinta a óleo. Ai, meu Deus! Acabei de deixar cair uma. Como vocês podem ver, eu sou um pouco atrapalhado. Então, vou ver o que vai dar disso aqui. Então tá, vamos começar. Essa parte aqui assim, reta, deve ser pra eu botar a mão aqui, né? Imagino eu. Se der certo, show de bola. Se der errado, eu aprendi. Não tem, não tem, não tem tristeza. Acho que eu não posso deixar a tela crua assim, né? Eu tenho que pintá-la de branco, né? O que vocês acham? Ai, meu Deus, eu não sei. Vou começar com o branco pra eu entender a textura da tinta. Eu vou usar esse aqui, ó. Que mais grossinho. Eu não tenho muitos pincéis também, né? Como vocês viram. Ai, que legal. Nossa, que lindo. Dá pra ver o desenho da... Da... Da tinta brilhando no sol. Já pensou em quantas coisas incríveis tem no mundo pra gente fazer? E a gente acaba sempre fazendo mais do mesmo? Ai, eu gosto de ver a Netflix, jogar videogame, ficar com meu namorado, meu marido, final de semana. E a gente acaba não fazendo nada mais. Sem ele que tem um mundo de coisas lindas pra gente fazer. Será que eu tenho que pintar de branca, a tela branca, igual a da Fazenda? Será que não precisa? Gente, não riam, por favor. Ó, gente, não sei se eu vou fazer besteira. Mas eu vou pegar esse diluente aqui e vou diluir um pouquinho a tinta branca nisso aqui. Por quê? Porque eu acho que vai me facilitar. Ah, muito importante. Vão conversando comigo aqui nos comentários. Se vocês entenderem de pintura, manjarem de pintura, falem comigo, tá? Eu sou uma novata nesse ramo. Quero muito aprender, então. Vou adorar contar com carinho e com as respostas de vocês. Ó, pintei a tela toda de branco, como vocês puderam ver. Agora eu vou fazer a minha segunda cor, que vai ser esse marronzinho aqui, ó. Dá pra ver? Vocês estão curiosos pra saber como é que vai ficar? Ninguém tá botando fé, né? Tenho certeza que vocês não estão botando fé. Mas é assim mesmo. Assim que é bom. Quando ninguém botar fé na gente, aí que é bom. Esses dias eu tava lendo um livro, Aí a autora falou sobre coragem. E ela disse que a palavra coragem deriva do latim de cora. De coração. Ou seja, cara, isso fez tanto sentido na minha cabeça. Ou seja, é tu agir com o coração. É tu botar ação no coração. Menos pensamento e mais coração. Aí eu achei tão lindo, fez tanto sentido. E todas as vezes que me faltaram coragem, Foi isso que aconteceu. Eu fiquei pensando demais. Por isso que me faltou coragem. Vocês não se identificam com isso? Achei maravilhoso. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. É, vou começar aqui. Vou fazer o... Ai, que legal. Ai, gente. Vocês devem estar me achando doida, né, cara? Agora, esse aqui, eu vou querer que ele fique mais acinzentadinho. E mais escurinho. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar mais marrom e mais preto. Acabei de descobrir que o preto é o de graça, Que bota um pequinho de nada e já caga tudo. Devia ter botado muito menos. Aquela coisa, né? Fazendo e aprendendo. Ó, o que que eu fiz? Peguei um pouquinho dessa aqui e botei branco. Voltando a falar sobre coragem, Porque eu tô me sentindo muito corajosa fazendo isso aqui. E pra tu ter coragem, Não precisa ser uma coisa que todo mundo diga, Nossa, que corajoso. Pode ser uma coisa que pra ti, Seja um puta ato de coragem. Por exemplo, falar em público, Pode ser uma coisa muito boba, Muito óbvia pra todo mundo. Mas pra ti, Isso pode ser um puta ato de coragem. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Tipo, pra quem já pinta, Fazer isso aqui, É tipo... Que coragem que ela tá precisando. Ela tá na sacada da casa dela fazendo isso. Precisa de coragem nenhuma. Mas pra mim, Tá sendo um baita ato de coragem. A gente decide o que é coragem ou não. Outra coisa que eu aprendi, É que coragem, Não é ausência de medo. A gente sempre acha que coragem, É ausência de medo. Não. Coragem é tu ir lá e fazer. Sabe quando tu olha o fulano lá, Apresentando uma palestra, Fazendo alguma coisa muito grandiosa. Ou então, Chegando pra falar com a mulher que ele quer. A menina tendo iniciativa com o cara que ela quer. Que ela quer. Ou então, sei lá, Qualquer outro exemplo. A pessoa encarando a vida. Indo mora fora, Fazendo intercâmbio. O que a gente pensa? Nossa, não sei quem. Não tem medo mesmo, né? Vai lá e faz. E não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com falta de medo. Coragem é ter medo, E mesmo assim, Tu ir lá e fazer. Então, se tu tem um sonho, Cara, vai atrás. Não deixa de fazer. Porque tu tá com medo. Tu ter medo ou não, O medo é uma coisa inerente do ser humano, né? Não tem como a gente escapar. O medo serve pra gente se defender. Porque nossos antepassados precisavam do quê? Ter medo. Porque senão ia vir um bicho, Ia comer eles, E eles não iam. Tudo bem. Se me comer, tudo certo. A gente aprendeu a ter medo de tudo. O nosso sistema de defesa é bom. Uma pessoa sem medo, Ela fica totalmente sem noção. Então, é super bom a gente ter medo. Mas assim, Na medida, né? Inclusive, Dependendo do grau de medo que tu tá, Tem situações que a pessoa fica com medo de sair na rua, né? Síndrome do pânico. Isso aí não é normal. Quer dizer, É normal, né? Só que tu tem que dar uma reguladinha ali no teu psicológico. Então, se tu tá sentindo medo de coisas tradicionais, banais, Como, por exemplo, sair na rua pra ir comprar um pão, Aí, eu acho que tu deve procurar um psicólogo, um psiquiatra. Mas ter medo pra fazer coisas que tu não costuma fazer no dia a dia é super normal. Inclusive, se tu nunca foi comprar um pão, Se tu for pela primeira vez, tu vai ficar com medo. E isso é super normal. Ai, agora atenção, muita atenção, Que é a parte mais importante da minha pintura. Saiu mais ou menos o que eu queria. Tô nervosa. Tá dando pra entender o que que é? Não vou julgar nada, porque A intenção não é julgar, é só fazer. Então, eu vou só fazer. Ai, gente, que gostoso. Fazer tempo que eu não senti uma emoçãozinha assim. Super recomendo a vocês fazerem alguma coisa, qualquer coisa. Pode ser a mais boba possível, Que vocês já pensaram em fazer e nunca fizeram. Pensa, por que que eu nunca fiz? Ai, não, não tem motivo. Vou fazer, então. Gente, estamos no dia seguinte, eu acabei de fazer uma merda. Olha isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É minha mão, cara. Eu achei que tava seco. Eu achei que secava rápido. Ai, eu vinha fazer mais uns retoques. Ai, o que que eu fiz? Passei a mão assim. Peguei um paninho aqui. Vou tentar tirar um pouquinho desse. Olha o que eu fiz. Eu fiquei com a toalha aqui assim. E ai, a toalha, a parte de baixo da toalha, embaixo ficou batendo aqui. Eu caguei tudo. Socorro. O que que eu faço? Nossa, eu acho que eu vou borrar tudo e vou fazer um... Vou desistir da tela, juro. O que que eu faço, Brasil? Socorro. Eu não sei como que eu vou corrigir a cagada que eu fiz, mas eu vou corrigir. Vamos lá. Vou botar meu banquinho ali e trazer vocês aqui mais pra perto. Pera aí. Porque na vida é assim, né, meus amores? A gente faz cagada e a gente tem que fazer o quê? Consertar a nossa própria cagada. Não acredito que ficou pronto, mas ficou pronto. Ai, gente, é isso que eu tenho pra oferecer, é isso que saiu de mim. Espero que vocês tenham gostado de compartilhar desse momento louco e único na minha vida, porque por uma única vez eu vou pintar uma tela pela primeira vez. Muito obrigada por você ter ficado aqui, olhando essa loucura e compartilhando esse momento comigo. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, por favor. E também de deixar aqui no comentário. Ai, tá, tá, gostei. Faz mais vídeos assim, ou sei lá, qualquer outra ideia que você tenha, beleza? Foi isso. Um beijo cheio de tinta. Tchau!